Olá amigos, estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, em parceria com a Feira Internacional Conecta e o site Música e Mercado. Hoje trazemos a vocês alguns convidados para a mesa demática estética do ruído, pedais, periféricos e acessórios na música indie. Não somente na música indie, afinal de contas a utilização de pedais, distorções, é recorrente em diversos estilos musicais. Na música indie ele ficou mais marcado, mas esses recursos são utilizados em artistas que vão desde o blues, passando por metal, hard rock, entre outros estilos musicais. Vamos apresentar nossos convidados, eu vou chamar cada um e cada um fala uns dois minutos sobre si, sobre sua carreira, trabalhando parte musical e alguma questão relacionada a esse tema da estética do ruído. Vamos começar por um músico que é bastante veterano aqui na área, o Zé Antônio Algodual, da banda Pinapes, uma das primeiras bandas, está chamado indie rock, que na época que começou também era chamado de guitar bands ou outros nomes. Zé Antônio, tudo bem contigo? A palavra é sua. Tudo bem. Obrigado pelo convite. Então, eu sou o Zé Antônio Algodual, sou guitarrista do Pinapes, na banda que começou em 89. Fora isso, já fiz produção fonográfica, já escrevi livros sobre música, passei muitos anos na MTV e agora estou como editor do portal da Sim São Paulo, sempre ligado à música ali no trabalho. E é isso, sou guitarrista, continuo tocando com o Pinapes fora dele, fazendo outros projetos, experimentando muitas coisas. E agora estou, estou ou não, estava começando a gravar o primeiro disco solo, que o Pinapes provavelmente vai dar uma pausa agora, depois eu explico. Mas a pandemia deu uma parada em tudo, né? Como eu optei também por ficar em quarentena até que tudo isso passe, então está um pouco em suspenso, mas acho que para o ano que vem eu já finalizo o primeiro disco meu. Legal, né? Beleza. Estamos aqui também, integrante de uma banda desse gênero, uma banda de shoegazer, né? Ou outros estilos, assim, pode me adicionar, né? Pode acrescentar. O Adriano Caiado, da banda Moonpix de Brasília. Fala aí, Caiado. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pelo convite. E, é, eu sou o Adriano, eu toco na banda Moonpix, e eu produzo tudo em casa. Eu nunca entrei no estúdio para gravar nada, a gente faz tudo em casa, a gente só entra no estúdio para ensaiar, às vezes. E é basicamente isso. Eu também produzo a música de alguns amigos. E, é, obrigado a todo mundo por ter me chamado. Beleza, beleza. Vamos passar agora para o Marcelo Birk. Marcelo Birk, músico do Rio Grande do Sul. Tem na sua carreira bandas como o Grafoye, a Sheila Harmony, a Aristóteles e a Anania Júnior, os Atonais, além de uma carreira solo com alguns discos bem bacanas gravados. Tudo bom, Birk? Alô, tá mudo, Birk. Pode ir. Foi agora? Agora foi. Tá, ok. Então, tudo bom? Tudo bom. Muito obrigado pelo convite. Como tu já adiantou, toquei em algumas bandas. Aqui de Porto Alegre, do tempo que eu morava em Porto Alegre. E, atualmente, eu sempre estive em paralelo à minha carreira acadêmica. Então, atualmente, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Música e Tecnologia. Mas os meus caminhos nunca foram muito simples, nem mesmo para eu entender. Muito recentemente, eu percebi de uma maneira mais consciente que o meu pensamento estava muito mais para as artes visuais do que para a música. Então, para integrar essas duas tendências, sei lá eu que caminhos o meu cérebro segue, eu estou fazendo o doutorado em artes visuais, que eu consigo fundamentar muito melhor a música a partir das artes visuais do que a música a partir da própria música. Bacana, bacana, Birti. E temos aqui também o Eramir Neto. O Eramir Neto tem uma característica curiosa que ele utiliza, medais de distorção, em instrumentos, um saxofônico, é um instrumento que não tem plugue, é um instrumento analógico. E também, recentemente, fez algumas conversas sobre essa questão. Então, pode falar um pouquinho mais, então, Eramir? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Digão. Olá para todo mundo que está na mesa e para quem está assistindo. É um baita prazer poder bater esse papo. E é um lugar maluco de estar, né? Porque a gente costuma falar sobre pedais, essas coisas, sempre com guitarrista, baixista, produtor musical em geral, por área de estúdio. E aí, esse universo do sopro, do instrumento acústico, não é novo, mas está começando a ser explorado de fato, né? Não é novo porque a gente sabe que, para ser bem popular, Miles usou isso, né? Em 70, 69, 70, até antes, provavelmente. Então, não é um assunto novo, né? Mas é muito bacana poder participar desse tipo de papo de hoje para frente, né? Eu sou saxofonista, basicamente, principalmente saxofone barítono. Já uso os pedais há um bom tempo, desde as épocas de banda de reggae, para tentar suprir um pouco o lance do naipe de sopro, para fazer sozinho. E hoje, na verdade, muito próximo desse lance da estética do ruído, né? De fato, explorar o instrumento, usando os pedais para sair da onda do som puro, do som natural. E tem um disco que foi lançado agora. Como o José falou agora, a pandemia deu uma brecada. O meu disco saiu no dia 23 de março. A pandemia entrou dia 17, já está tudo agendado. Então, na verdade, um lançamento que não aconteceu, de fato, ainda, né? Mas, em breve, rola. E acho que é isso. Então, vamos para esse papo aí, que vai ser bem bacana de participar. Beleza, beleza. Eramir, obrigado. Eu vi que está aqui também com a gente o Victor França. Victor França, do Estúdio Solo, de Curitiba. Gravou centenas de artistas, os mais diversos. Inclusive, muitos artistas que trabalhavam com o ruído, com essa estética, né? Ele está aqui para comentar hoje em pouco a gente desse desafio, assim, de transpor isso para o estúdio. Victor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Victor, sua câmera está desligada? Não, é que eu estou no escuro. Eu estou dirigindo para o estúdio. Na verdade, está uma hora fora do fuso ainda. Mas eu, daqui a pouco, já estou chegando lá e já ligo de volta. Beleza, beleza, Victor. Então, está bom. Vamos iniciar aqui a nossa rodada aqui com os convidados, né? Eu queria começar pelo que está há mais tempo nessa onda. O Zé Antônio Algodual, do Pin Ups. O primeiro álbum do Pin Ups, Time Will Burnham, clássico. Um disco bastante barulhento. Se é barulhento hoje ainda, imagina para a época, né? E eu creio eu que era uma época, assim, que não era fácil conseguir esse tipo de pedais para poder fazer essa sonoridade, né? E eu queria que o Zé, então, contasse um pouquinho dessa história de como que era no começo, assim, naquela época, assim, para poder chegar a esse som que o Kiko utilizava lá, se estava disponível na época. Imagino que pedais do tipo overdrive estavam disponíveis, talvez um fuzz, assim, uau, uau, talvez, um equalizador. Mas é claro que tem mais, tem uma grande variedade, né? Tem pedal para todo tipo de distorção, para efeito de filtro, para efeito dinâmico, modulação, repetição, ambiência. Então, comenta um pouquinho, assim, sobre o que que era utilizar nessa época e, com o tempo, o que que você foi aprimorando, adicionando. Então, eu tenho uma relação, assim, longa com os pedais, mas de maneiras diferentes. Na época, também, o Bernardo era mais moleque e tal. Hoje em dia, quando se fala em pedal, é acessível, né? Qualquer equipamento musical continua caro, mas ainda é acessível, né? Ainda é possível você comprar. Eu lembro que, na época, você comprar um pedal da Boss era quase que você comprar um carro. Era uma coisa que era meio absurda, né? Tinha, acho que, duas lojas em São Paulo que vendiam os pedais. E eu falo de Boss, que eram os tops de linha. Outras marcas nem chegavam por aqui. Então, assim, a gente tinha que se virar, né? Eu comecei querendo um monte. Como todo moleque, você quer ter todos os pedais do mundo. Depois, você percebe que você não precisa de 90% que você tem, né? Quando você aprende a tirar seu som. E depois, você seleciona, né? Você vai usando uma coisa aqui e ali. Eu já passei por tudo isso. Mas, na época específica do Time Will Burn, na verdade, era uma época de deficiência. Eu não tinha pedais. Eu tinha um pedal que eu comprei de um cara que fazia um pedal caseiro, na verdade, assim. E foi isso que eu usei na gravação. Tipo, a gente... A grande verdade que o Time Will Burn é um disco que muita gente cita, mas é um disco que me incomoda muito. Eu não gosto muito da sonoridade dele, falar a verdade. Eu acho que ele é sujo demais, assim. Hoje em dia, eu faria tudo absolutamente diferente. Mas, assim, eu acho que se existe alguma beleza naquele disco, pra mim, é a beleza da ingenuidade da juventude. Quando você entra num estúdio totalmente destituído de qualquer tipo de experiência ou de... Você quer tocar, você quer gravar, você quer fazer barulho. É aquela deficiência. Quando você não sabe muito o que fazer, o barulho e o volume sempre compensam, né? Eu acho que isso era uma característica muito ali da minha geração e muito diferente do que a gente vê hoje, né? Por exemplo, no Pix, por exemplo, tem um som muito sofisticado. Eu vejo bandas como Eco Upstairs, por exemplo, que tiram um som que, pra gente, era impossível de pensar. Nem existia aquele som naquela época, assim. Então, era isso. Era uma coisa que era muito da deficiência, assim, né? Aquele ruído é porque eu tinha uma guitarra ruim. Era uma genina, na verdade. Era mal utilizada, com um pedal que só fazia barulho. E depois de um tempo, fui achar uma distorção, que eu acho que foi a distorção que definiu o som do pinápsis ali, que era um Gavinor da Marshall, da primeira geração, o grandão, assim. Acho que eu até tenho ele aqui. Depois eu mostro pra vocês. Mas é o pedal que definiu ali, que daí sim, eu pude ter controle do barulho que a gente fazia. Mas ali no time, o banner era uma coisa meio de chiado mesmo. Depois eu fui descobrindo os prédios de modulação. Você falou de algumas coisas, por exemplo, de equalização. Não teve nada, né? Foi... Quando a gente gravou esse disco, a grande verdade é que nós gravamos três músicas pro disco. O resto das músicas eram demos, que a gente gravou porque a gente precisava marcar shows. Então nós gravamos em um estúdio ali em Santana, num Tascam de quatro canais, sem nenhuma sofisticação. Assim, daí o pessoal do Estileto, Thomas Papon, inclusive, chamou a gente. A gente gravou no estúdio do irmão dele, do Thomas Papon. E foi curioso, porque o Thomas é um cara que vem de uma escola muito, sei lá, virtuosa. Ele até hoje tem uma banda, uma banda cover de Zappa, pra você ter uma ideia. Ele é um grande guitarrista e tal. E ele não teve a mínima paciência com a gente. Na verdade, quando a gente gravou alguma coisa, tipo, gravando, tá bom, vamos pra outra. É meio assim, tipo, ele não entendia muito. Se bem que agora tem um rapaz que tá fazendo um livro sobre a gravação do Tommy Byrne. E, curiosamente, ele conversou com o Rainer. O Rainer, ele até fez alguns elogios ao jeito que a gente tocava lá, que eu fiquei totalmente surpreso. Mas eu acho que a minha relação com os pedais foi uma coisa que foi desenvolvendo depois com o passar do tempo. Acho que no segundo disco, ali no Gash, foi quando eu já comecei a usar algumas coisas. Descobri, achar os pedais que realmente eu gostava e comecei a saber como usar. Que até então, aquele disco só tem dois pedais. Que foram essa distorção sem marca e um A-A, que era o único pedal que eu tinha de verdade, o Cry Big. Bacana, bacana. Legal, Zé. Daqui a pouco você conta mais história, né? Você falou de um pedal caseiro aí. O Marcelo Birk, eu sei que também já passou por essa de fazer pedal caseiro. Eu queria que comentasse um pouquinho disso aí, né? E também da questão do ruído nos seus discos mais recentes, né? Eu queria que você... Tá mudo, Marcelo? Só tirando. Pois é, eu não cheguei exatamente a construir pedais. Mas nos anos 80, como o estúdio era uma coisa caríssima e proibitiva para um fedelho sem grana, Eu tinha tanta vontade de gravar que eu desenvolvi um setup que tinha dois gravadores de fita cassete, um gravador de rolo e um computador TK2000, que tinha fantástico 64K de memória RAM. E os programas tinham que ser criados pelo usuário, né? Então eu ganhei um computador desses, ele tinha um único canal de uma onda quadrada, um canal mono. E que para ouvir a gente tinha que ligar uns fones de ouvido numa saída da TV, que era a coisa que o pessoal usava quando estava em casa e não queria incomodar os outros para não ouvirem, ligavam no... Ligavam nessa saída, assim. O som não era grande coisa, mas a onda quadrada, na verdade, é uma coisa muito próxima do ruído. Tanto é que a distorção se baseia nisso, né? O que se chama de achatar a onda, ela vai tornando a onda meio quadrada. E aí eu fui pesquisando maneiras que não tinha nos manuais de uso do computador. Porque o máximo que ele fazia era... Tinha um comando que era sound, que dizia a frequência que tu queria e o tempo de duração. E eu fui testando coisas. Eu pegava o manual e tudo que era... Pegava um gráfico de função e fazia que a saída, ao invés do gráfico, fosse som. E eu fui descobrindo maneiras que hoje eu sei que é um tipo de síntese granular. Então produzia umas frequências que não eram previstas, assim. E não tinha muito controle, mas eu conseguia alguns resultados bem interessantes. E como o computador era muito... Isso tinha que ser salvo em fita cassete. Então era tudo muito precário. Para usar o vivo, por exemplo, era uma coisa... Primeiro tinha que carregar uma TV para o lugar. Naquele tempo era TV de tubo, né? Era um troço pesado. Não era todo mundo que tinha uma TV sobrando em casa para levar para a show. Além do risco, né? Uma grande chance de quebrar. O computador, às vezes, o programa não carregava. Tinha que carregar o programa cada vez que ligava o computador. Tinha que programar em basic, coisa assim. E aí eu complementava isso fazendo uso desse setup com dois gravadores cassete. Que um deles eu ligava na entrada auxiliar do outro. E tocava coisas pela entrada de microfone. Daí as duas coisas mixavam. Eu conseguia fazer uns overdubs, assim, muito primários. E fazia alguns efeitos com o gravador de rolo. Ou fazia anéis de fita. Ou gravava passando manualmente a fita pelo cabeçote. Para ver que efeito ia ficar. E sei que uma dessas peças... Uma que eu fiz, assim, de uma maneira bem... Foi a mais improvisada. Talvez a mais espontânea. Eu peguei programas que eu já tinha. Eu fui combinando eles. Eu ia improvisando através do teclado. E ia gravando e fazendo edição na hora. E aí, no final, assim, eu tive um resultado que ficou bastante aceitável. Melhor do que os resultados que eu tinha só com o computador. Porque essa hibridação fazia... Fez uma diferença bem interessante. E essa composição chegou a ser... Foi em 88. Até fui pesquisar para poder falar aqui de quanto tinha sido. Num programa da Rádio Ipanema FM. Chamado Opus 1. Que era uma rádio comercial. Mas que dava espaço para bandas alternativas. E um belo dia... O Jimmy Joe. Que era um dos radialistas. Falou que tinha interesse de fazer um programa com a produção do Instituto de Artes. Do pessoal que fazia composição ali. E eu sou bacharel em composição pelo Instituto de Artes. Então, o Carlos Pianta. Que está no Instagram da Forré. Foi o cara que fez essa intermediação. E eu passei... A matriz era uma fita cassete. Passei essa matriz com essa composição. Que talvez tenha sido uma das primeiras. A ser veiculada em rádio no Brasil. Feita praticamente só com computador. Eu sei que tem alguns pioneiros. Mas essas informações... Nem sempre estão... São precisas. Sei que tem um cara que inclusive é de Santa Maria. Que é o Frederico Richter. Tinha o Jorge Antunes. Que trabalhava com música eletrônica. Mas eu não tenho exatamente a informação de música com computador feita antes. E que tenha sido veiculada. Posteriormente, esse interesse... Por uma necessidade prática mesmo. Esse interesse acabou sendo substituído. Porque eu comecei a gravar em estúdio mesmo. Esse material que eu fazia nessa época. Que estão nos 10 anos atrás. Eu remasterizei tudo. E comecei a trabalhar mais em estúdio dentro dessa lógica. Eu tinha duas... Tinha o coração dividido. Entre Ye Ye Ye, rock inglês dos anos 60. Jovem Guarda e música de vanguarda. E eu pensava que eram dois extremos. E eu pensava... Eu vou ter que me decidir por uma coisa. Daí um belo dia eu pensei... Mas eu posso fazer as duas coisas. E aí eu mantive... Meio que criei uma estética na qual eu atuo até hoje. Ainda que eu não... Digamos que um lado é muito crítico do outro. Eu não aguento nem a coisa muito tradicional de um lado. Nem a negação disso. Que seria isso que se chama de experimental. Que é um termo que eu não gosto nem um pouco. Mas aí eu cheguei... Teve a Graforréia. Que era uma banda que tinha... Tinha aquela tensão de dois compositores. Eu e Frank George. Que é bem comum nas bandas. E que gera muitos produtos. Eu acho que isso estimula bastante a criatividade. Mesmo que as pessoas saibam lidar com isso. E aí a Graforréia parou um tempo. E eu montei uma banda mais radical. Que era o Aristóteles e o Ananias Júnior. Que o ruído era um desses componentes. Ele não era o grande componente. O componente principal. A gente procurava fazer uma mescla de procedimentos. Que as chamadas vanguardas do século XX. Que eu não acho que o século XX tenha sido tão vanguardista assim em música. Inclusive até peguei esse livro aqui. Que chama Ruído. Justamente chama Ruído. De um cara chamado Alex Ross. Que fica muito claro que o século XX. Foi muito mais um século de anacronismos musicais. Do que de vanguardas. Em especial se a gente compara com as artes visuais. Mas enfim. No Aristóteles e o Ananias Júnior. Eu levei um pouco mais. Radicalizei um pouco mais. Aí sim eu era o compositor principal da banda. E quando a gente foi gravar. Aconteceu exatamente aquilo que nós estávamos conversando. Antes de começar a gravar. Que foi um sério conflito com os estúdios. A gente chegou inclusive a pegar alguns estúdios. Onde a gente gravava. A pegar conversas. Dos donos dos estúdios. Falando mal do que a gente fazia. Birk. Você está entrando nesse tema aí. Da parte dos estúdios. A transposição do som para os estúdios. É uma coisa que a gente vai deixar para o segundo bloco. Segura aí. Segura aí que você já retoma essa parte da história. Só deixa eu complementar então. O que eu queria dizer. Que em função disso. É que o disco ficou muito mais ruidoso do que ele deveria. O que foi a única maneira da gente salvar. Daquela sonoridadezinha limpinha. Com a qual a gente não conseguia. Mas a proposta. Não conseguia negociar com o pessoal do estúdio. Mas enfim. A proposta não era exatamente essa. Beleza Birk. Vamos passar aqui para o pessoal mais novo. Aqui o Adriano. Da banda Moonpix. 25 anos. Bom. Provavelmente você teve bastante referência. E para você teve o acesso a pedais. Estão um pouco mais fáceis do que os nossos dois convidados. Que a gente conversou antes. Fala um pouquinho Adriano. Dessas suas influências. Como é que você chegou a decidir. Ah. Quero montar uma banda. Quero ter uma banda. Quero fazer esse som chuguesa. Eu quero encharcar de efeitos aqui. Fazer aquela enxurrada. Aquela muralha de sonoridades diferentes aqui. Conta para a gente aí. Um pouquinho sobre a sua história. Você está com 25 anos. Quando é que começou? A minha trajetória na música começou na música clássica. Quando era... Desde criança eu toquei piano. Durante uns 10 anos. E aí... Depois que eu parei de tocar. Para entrar na universidade. É aí que eu passei a compor de verdade. Antes eu gravava pequenas composições no violão. Pelo gravador do celular. Mas era só uma música instrumental simples. Mas aí quando eu entrei na universidade. Que eu comecei a gravar de verdade no computador. Quando eu descobri que isso era possível. Foi perfeito. Principalmente porque eu não tinha muito dinheiro para comprar pedal. E pelo computador você tem muitos plugins. E VST que você pode conseguir esses efeitos. Com uma certa verossimilhança até. É tipo... Foi perfeito para mim. Principalmente para usar todo tipo de reverb. Fazer todo tipo de combinação com distorção. Os softwares são... Foram a minha principal ferramenta. E o que acontece... A gente... Esse Amonpix na verdade é um projeto de gravação. Então eu gravo as músicas todas aqui. Mas aí a gente toca elas ao vivo. Mas a intenção artisticamente falando. Eu diria. Não é muito focada na performance. Ou em apresentações ao vivo. Mas mais na parte de produção. E de gravação. Que é realmente onde tem maior satisfação artística. Eu acho. Pessoal também. Mas eu também gosto muito de tocar. Ao vivo. E a gente entrou no showgaze. Principalmente porque... Eu acho que é uma das... É um dos gêneros mais permissivos. Assim. Para... Para... Psicodelia. Eu diria até. Porque quando você está ouvindo muita distorção. Com muita reverberação. Você tem todos aqueles harmônicos. Todas aquelas notinhas. Que... Você não sabe se você realmente está ouvindo. Ou se você está imaginando elas. Assim. Essa é a parte que eu acho mais bonita no... Nessa... No showgaze. Eu diria. E aí. Quando eu ouvi My Bloody Valentine. Pela primeira vez. Que é uma banda que... Começou com... O showgaze. Aí eu fiquei... Eu lembrei. Quando eu ouvi pela primeira... Primeira vez. Eu fiquei tipo... Eu estava esperando essa... Eu estava esperando por esse som a minha vida inteira. Assim. Era tipo uma banda que... Tipo com tanto barulho. Mas ela é tão... Ela tem tanta ternura. Entende? Por isso que eu gosto desse gênero. É isso. Bacana. E até tecnicamente. Você falou dos softwares. Mas claro. Ao vivo. É complicado. Não sei se... Hoje você faz... Como é que é a transposição para o palco? Apesar de... Ah, sim. Comenta para a gente. Tipo você... Usa outros recursos. Se leva o computador para o palco. Ou se utiliza só pedais no palco. Como é que é? Se é transposição. Então. Na hora de gravar no computador. Aí eu uso vários softwares. Mas eu também uso alguns pedais. Mas eu uso principalmente um pedal de distorção. Só para dar um boost na guitarra. Mas ele é plugado diretamente. Porque... Depois que eu li muitos artigos. Eu encontrei uma banda chamada The Raven Nets. Que eles também não usam... Eles não... Eles não microfonam os amplificadores. Eles vão direto na... Para dentro do computador. E aí eu achei isso fascinante. Porque eles comentam até como que isso pode reter bastante o tom da guitarra. Que ele é alterado quando você coloca pelo... Pelo amplificador. E enfim. Aí eu meio que adotei esse... Esse modo desoperante. Então eu só uso um pequeno pedal de distorção. E aí vai direto no computador. E aí eu gravo o resto. Aí ao vivo. Eu uso uma unidade de efeito. Que é uma unidade muito antiga. Que eu comprei na internet. Para um preço super acessível. Porque... Por acidente eu acho. Que é o Alessis Midverb 2. Que é uma unidade de efeito que era usada pelo My Blood Valentine. Do Kevin Shields. Que ele tem uma unidade... Tem um programa de reverb e reverso. Que é um tipo de efeito que ele inverte o envelope sonoro. Então o som ele não tem... Quase que ele não tem ataque. Ele sobe assim. E aí a gente usa isso antes de entrar na distorção. Então eu uso basicamente esses dois efeitos. O reverb e reverso. E a distorção de um pedalzinho. Que ele é uma cópia daquele Procoret. E eu também uso um Big Muff. E um pedal de delay também às vezes. E no vocal a gente usa a mesa. A gente usa o reverb da mesa. Mas a gente estava tentando adquirir um pedal da voz para a voz. Só que aí... Nem rolou porque esse ano está todo mundo em hiato mesmo. Então a gente está tranquilo nesse departamento. Só gravando. Boas referências as suas. Big Muff é um pedal que ficou bastante conhecido. Também pelo menos de nome. O pessoal pode não conhecer... Nunca saber qual que é o pedal. Mas a banda Muddy Honey tem um lançamento... Não lembro agora se é um EP. Acho que é um EP chamado Super Fuzz Big Muff. Um dos clássicos deles. My Blood Valentine. Nossa, começo dos anos 90. Quando eu ouvi pela primeira vez. Foi fantástico. Meio inacreditável. Eles falaram de Ravionettes. Eles já se apresentaram no Brasil. Aqui nas áreas de Amor, Curitiba. Muito bacana o som deles. Bacana mesmo. Depois eu quero comentar o My Blood Valentine. Para vocês também. Quer comentar agora? Pode ser. É que My Blood também é uma grande influência para mim. Desde o começo. Eu acho que... Ali naquela época era Disney Merchant, My Blood Valentine. Talvez uma coisa de Prime Maze Cream. E assim... Só que o Pinap foi uma banda que nunca me permitiu chegar... A procurar até esse tipo de som. Que o Moonpix consegue fazer. Mas até curiosamente estava ouvindo hoje... Quando a gente fala em My Blood Valentine... Acho que você se refere mais ao Loveless. Ao Isn't Anything. E na época o que a gente ouvia eram esses discos aqui do My Blood Valentine. Está vendo? Que eram os primeiros deles. Que eram uma coisa muito mais nóis. Então o som que eu percebi... Que eu persegui do My Blood Valentine era desse daqui. E depois... Acho que por causa disso acabei descobrindo... Para a sonoridade de showguesa que sou apaixonado. E aliás... São elogios para o Moonpix também. E só para complementar... Que eu falei que tinha um pedal... Que depois definiu o som do Pinapis. Esse daqui. Essa é a versão do Gavinor. Depois tem umas versõezinhas prateadinhas. São horríveis. Mas esse daqui vale a pena. Obrigado. Obrigado, Zé. Vamos passar agora para o Iramir. O Iramir queria... Para comentar um pouco sobre essa... O seu trabalho de utilizar pedais... Em instrumentos que são analógicos. Ou que não tem plugue. A gente tem um trabalho bem interessante com saxofone. Eu vi que ao fundo você tem também um acordeon. E você recentemente começou no seu Instagram... Entrevistas com artistas que fazem também uso de pedais... Para instrumentos que não tem plugue. Depois assim... Eu vi um com um larinetista. Outro com um percussionista, baterista. No caso, o Maurício Takar do Vertmode. Então, Iramir, fala um pouquinho do seu trabalho. Sobre essas lives que anda fazendo com esses músicos. As lives surgiram numa ideia de bater um papo... Um pouco assim... Talvez seja um começo de uma teorização... De teorizar a questão do uso do instrumento acústico com pedal. Para levantar problemas, soluções, caminhos... O que funciona, o que não funciona e tal. Essa live rolou três vezes. A primeira foi com o Guizado, trompetista. Que usa bastante coisa também. Vocês devem já ter ouvido falar. Já devem ter ouvido coisas dele. A segunda foi com o Takara. Batera do Vertmode. De outras coisas muito legais também. E a última foi com o Cuca Ferreira. Que é o baritonista do Bexiga 70. E de uma outra banda que chama Tônito. Então esses três caras são caras que usam o pedal para modificar o som. Porque no último papo com o Cuca. A gente chegou a uma conclusão. Até ele levantou essa ideia de que... Nós quatro não somos caras que pegamos os pedais para dar um molho no som. Ou seja, só um reverb. Uma coisa só para dar uma colorada no som. E sim de fato o caminho de modificar o som. E aí... Porque na verdade quando a gente fala sobre isso. Tem diversos problemas que acontecem. Que é o lance de... Primeiro, a captação do som. Pelo fato de não ser um captador. Você tem diversos problemas com sons externos. Você está usando um microfone. Hoje já existem captadores para instrumentos acústicos. Como aqueles de contato. Como captadores para a própria boquilha. Ou tudel. Que é o pescoço do saxofone. Do clarinete e tal. Então já existem tecnologias para isso. O microfone de contato não é novo. Mas ele foi evoluído para ter um bom retorno nesse tipo de instrumento. Mas esses papos surgiram para a gente poder bater papo de... Por exemplo, vocês estão falando muito sobre distorção. Distorção é um grande pepino para a gente do instrumento acústico. Apesar de ser assim... Desculpe a palavra. Mas um baita de um tesão colocar. Porque o som de fato vem com aquele punch que você quer. Que ele transforma de fato. É um baita de uma encrenca. Porque a volta de um retorno. Alguém passar andando perto. Num palco. A batera no trás de você. Puta, isso vira uma zona. Vira um inferno, né? Feedback para todo quanto é lado. Você perde o controle. O que às vezes é legal. E o que às vezes você não está querendo. E você sai correndo para resolver o problema, né? Mas... Opa! Estão me ouvindo? Aí. Mas, por exemplo, pedais como delay, pedais de sintetização, né? Tem diversos pedais de synth que funcionam muito legal com o instrumento de sopro. O Takara até levantou uma questão em um desses papos. Que é você usar sintetizadores analógicos. E usar, na verdade, o som, principalmente para ele, né? Que tem muito ataque no som. Como uma forma só de disparar um outro som. Ou seja, você vai de fato misturar, né? O som do seu instrumento que está indo para um lugar. E aquele som, aquele sinal, está disparando um segundo som. Um segundo efeito. Uma segunda coisa. E você começa a fazer essa mistura. E o mais legal desse bate-papo em si é a gente poder trocar experiência porque é um assunto que é pouco falado. Até entre a gente, né? Esse papo surgiu um dia que eu fui fazer um trabalho de improvisação livre. De... Desculpa o termo, né? Música experimental. Até o Marcelo falou que não curte muito o termo. Mas vou usar só como um termo comum, né? Mas, assim, tipo... Música de experimentação. A gente está testando coisas. E é um ambiente onde a gente pode... Tem liberdade para isso, né? Tem liberdade para... Para tocar coisas que as pessoas... Até nós vamos estar nesse papo, né? Do estúdio não quer. Quem está ouvindo não quer ouvir o saxofone desse jeito. Mas é o que a gente quer mesmo, né? É o que a gente quer. Que o pessoal no final ouça. E a gente batendo um papo, eu e o Kuk, a gente percebeu que tem um monte de problemas que a gente enfrenta, que a gente sofre e que a gente vai achando solução e que falta papo entre nós, né? A comunidade da guitarra e do... É tão unida no sentido de papo, né? Ou seja, a tecnologia é feita para a guitarra, para o baixo. Então, se troca essa informação, né? É isso que eu digo de união, né? A informação gira. E quando você está no meio acústico, quantos pedais foram feitos até hoje para você poder usar com instrumento acústico? Ou que tenham recursos que você pode evitar problemas, né? Então, acho que foi muito nesse caminho que surgiu isso. E, Ramir, não é uma coisa recente isso de usar pedais e distorções em instrumentos acústicos. Não! Não, isso é velho! Você até falou essa questão da bateria e da cara de soltar som junto com a bateria. Eu vi um vídeo, acho que dos anos 80, do baterista do Frank Zappa fazendo isso. Uma apresentação. Eu achei fantástico. É exatamente esse papo. Não é nada novo, né? Eu tento sempre levantar essa bandeira quando eu estou falando. Eu não estou inventando a roda. Eu não estou falando que ninguém nunca usou. É completamente o contrário. Esse lance de microfone de contato, de saxofone, de trompete, de bateria, assim, é uma coisa... Como eu falei, o Miles usou em 70. O Brecker usava no final dos 80, 90. Tipo, não é nada novo. Mas a gente nunca sentou para trocar esse dedo. Tipo, ó... Era feito assim. Se usava de tal forma. Os problemas são esses. As soluções são essas. Acho que é isso, sabe? Tipo, popularizar no sentido de... Até meio acadêmico, sabe? De tentar pontuar algumas coisas do que pode ser feito, do que não pode. De que caminhos podem ser seguidos. Como é que você monta um setup completamente diferente da montagem de um setup para um instrumento acústico e elétrico. É completamente diferente. Por exemplo, você é obrigado a ter um pré-amplificador de alguma forma. Senão o sinal não chega da forma correta nos pedais. A impedância não vai bater da forma correta. Só o microfone direto no pedal você vai ter problemas. Um pedal de UA não vai responder do mesmo jeito. Um pedal de delay vai cortar. Um drive vai responder. É completamente diferente, né? E acho que é só isso. Não é a novidade, mas é a... pontuar as coisas que acontecem que você pouco acha, né? Não tem. Acho que bibliografia para isso é quase insignificante, digamos assim. Bacana, Eramir, bacana. A gente vai fechar esse bloco aqui e no próximo bloco a gente vai falar sobre a questão do estúdio, de como transpor isso para o estúdio ou então no caso de fazer som criados no estúdio transpor isso para o vivo, a parte vice-versa. Até por isso a gente vai falar com o nosso convidado Vitor França no próximo bloco, né? Porque ele é de estúdio, então no próximo bloco a gente chama ele. Aguenta aí, Vitor, que a gente já conversa contigo. Para quem entrou agora na conversa, estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, em parceria com a Feira Internacional Conecta e o site Música e Mercado. Hoje trazemos a vocês convidados para a mesa temática estética do ruído, pedais periféricos e acessórios na música indie. Se você estiver vendo pelo YouTube e outros canais, ative o sininho, curta, compartilhe nossas ideias. Nesse segundo bloco vamos falar sobre a questão do estúdio de gravação, como transpor as músicas para o estúdio ou quando é feito muito uma pós-produção no estúdio, como transpor isso para o vivo. Quem estava no bloco falando, começou com essa história, foi o Marcelo Birk. Então, Birk, vamos retomar aqui aquela conversa, a questão da transposição para o estúdio. Conta aí a sua história. Você estava lá no... Na verdade, hoje eu acho que eu sigo mais o caminho inverso, de como transferir do estúdio para o ao vivo. Então, o que eu tenho feito muito agora com a pandemia, evidentemente, a questão de apresentação ao vivo já não... simplesmente não aconteceu esse ano. E com essa relação de artes visuais, também eu mudei os locais de apresentação, até porque todas as mudanças recentes com a digitalização de som, possibilidade de gravar em casa, alteraram muito as relações de consumo e realização de música ao vivo. A coisa hoje é muito diferente. Então, eu estava transferindo muito essas... as minhas performances musicais. Eu estava fazendo show em Planetário, fiz show em Galeria de Arte, coisa assim. E isso dá uma certa flexibilidade, porque as pessoas não esperam o mesmo equipamento que você vai ter naquele formato tradicional de show. Então, uma das coisas que eu estou... daquele setup que eu citei no começo, que eu inventei nos anos 80, fui juntando velharia daqui e dali, o único que sobreviveu foi o gravador de rolo, só que eu transformei ele num amplificador de guitarra. E junto com essas enjambras, eu uso também gravações de coisas que eu sei que eu não vou conseguir fazer ao vivo. Então, se usa muito coisa pré-gravada nessas minhas apresentações. E o que eu não consigo transpor, eu simplesmente digo um foda-se e faço outra versão daquilo, como se a gravação original fosse uma partitura para o que vai ser realizado. É, eu imagino, por exemplo, esse seu primeiro álbum solo aqui, eu fico imaginando, como é que o show disso aqui? Mas depois eu vi que em o show, eu vi algumas gravações que eram outras versões que você fazia dessas músicas, porque realmente era bem complicado aqui. Se quiser comentar um pouco sobre como foi a gravação desse álbum aqui. Esse álbum foi o seguinte, ele foi depois da gravação do Aristóteles e Ananias Júnior, que foi uma experiência muito traumática, porque a gente não conseguia, os estúdios não entendiam o que a gente queria, e tinha essa ideia também do se tu vai fazer isso, se não põe o nome do meu estúdio nesse disco. E a gente ficou muito insatisfeito, foi como eu terminei a minha primeira fala ali, ficou com um som muito empastelado, que não tinha nada a ver com a banda, e ficou muito desinteressante. E a gente salvou, ou procurou salvar esse disco, foi logo no comecinho da masterização digital, com efeitos e ruídos e coisas assim. E eu acho que a gente passou um pouco da medida, ninguém gostou muito do resultado. e esse disco foi logo na sequência, depois do final da banda, eu comecei a gravar no estúdio Dreyer, e na verdade era uma edição de várias demos que tinham sido gravadas nessa... E algumas demos que tinham ficado com alguns resultados muito bons, ou que se não estivessem muito bons, eu poderia alterar isso no computador. E aí foi o que eu fiz, eu tinha música, por exemplo, que tinha um canal, a guitarra no canal e a bateria no outro. E eles já estavam isolados no estéreo. Então eu pude editar isso. Outras músicas eu tive que fazer edições mais radicais porque eu só tinha uma versão em dois canais. E aí eu fui usando essa coisa da montagem mesmo, que é uma coisa que é um... talvez seja o principal foco da minha música, que é o que me leva, foi o que me levou, que é o aspecto conceitual que me leva a juntar aos vários interesses artísticos que eu tenho. E esse disco, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque há tempo atrás eu fui chamado a dar uma palestra num congresso sobre música e tecnologia, e eu me dei conta que os meus trabalhos que tiveram mais impacto, eles sempre foram realizados em condições tecnológicas precárias, que é o caso desse disco. Eu gravei ele num 486, que na época já era velho, ou terminei de gravar ele num 486, que tinha um giga de memória RAM. Quer dizer, de memória RAM não, de HD. Ou seja, dava mais ou menos o tamanho do disco. Então eu tinha que fazer toda uma... Ele... Tive que gravar em dois canais, então eu tinha que ir sobrepondo por tentativa e erro. Então foi tudo muito na base da experiência, porque o... da tentativa e erro, porque não tinha outra maneira de fazer. E eu percebia que ali eu tinha um controle que nos estúdios era impossível. A não ser que eu entrasse no estúdio e aprendesse a mexer no equipamento, tivesse total controle ali, o que era impossível. E como o resultado final tanto faz o computador que tu tá gravando, o resultado final vai ter uma qualidade bastante aceitável, eu topei o desafio e fiz nesse computador, que foi bem o começo ali das pessoas gravarem em casa, começarem a gravar em casa. Então, a parte foi gravada, ele foi esboçado num estúdio, gravado inclusive com fita analógica, e ele foi completado no computador. E aí, pra chegar nessas soluções, que eu fui fazendo colagens, e complemento, fui complementando também. E aí, algumas músicas desse disco, elas ficaram tão radicais nessa colagem que eu me perguntava como é que eu vou tocar isso ao vivo. Eu fiz uma segunda versão, ficou tão peculiar que eu gravei de novo no segundo disco, agora com o pessoal tocando. Eu vi que também nesse primeiro disco, que é bem barulhento, bem radical, tem músicas dele que estão no disco seguinte, que é o Timbers Não Mente Em Jamais, em versões mais tranquilas, mais palatáveis. Inclusive, eu tenho uma história, tem um amigo meu que quando eu falei, tipo, ah, Marcelo Bick lançou esse disco aqui, esse negócio é muito surpreendente. Marcelo Bick, você não era do Garforré? Sim. O cara não conhecia o Body Salt 3 na Anania Júnior, que era a parte do meio, assim, antes de chegar na parte mais radical. Ele estava com a cabeça o Bick do Garforré, então, esperava ouvir um som mais limpo, coloquei para ele só a primeira música, o meu cigarro. O cara ficou muito assustado. Pensou assim, nossa, existem dois artistas chamados Machado Bick que eu não conheço, não sabia disso. Na verdade, o disco que a Garforré se tornou mais conhecida é um disco que teve uma certa suavizada ali na sonoridade. A demo foi gravada num Tascan de quatro canais, ela é mais fiel ao que era o som da banda. E eu até me surpreendi, assim, eu na época não estava tocando com eles, quando eles gravaram, mas eu não gostei muito do disco. Hoje eu já não tenho muita opinião porque o disco cumpriu uma função, fez com que a banda chegasse a muito mais gente do que tinha chegado até então. Mas a sonoridade está um pouquinho suavizada e o fato de não ter uma segunda guitarra também dá uma aliviada no som geral. Mas muita gente ouvia meus discos, mesmo do Aristóteles, e confundia. Achava que era a Garforré. Olha só. Bacana, Bia, que bacana. Eu vou, daqui a pouco, chamar aqui o Vitor Francis que está lá preparado, mas antes do Vitor falar, eu vou só puxar uma história relacionada a estúdio do Zé Antônio, do primeiro álbum do Pin Ups, o Time Will Burn, tipo, fica pensando assim, pô, mas vai insistir nesse álbum, já falou que não gosta tanto, que foi o primeiro, não eram muito experientes, tudo mais aí. Mas tinha uma questão que eu li num artigo sobre a gravação e produção desse álbum, que era nos 80 ainda, era final de 80, 89, ou já era 90? 89. 89. Isso, era 89, né? Claro, tipo, na época os brasileiros tinham como referência de música mais nessa linha, mais barulheta, o My Blood foi depois, mas tinha nessa época o Cycle Candy, o álbum do Jesus e Mary Chain, inclusive viram tocar no Brasil, e barulhentos, extremos, e aí com certeza você já falou que foi uma referência do Pin Ups, Mas na época um estúdio, receber uma banda como essa, não era uma novidade, estranhou muito, inclusive eu li uma parte assim que o técnico do estúdio achou que o som estava errado, queria dar uma polida, dar uma limpada, aí você insistia, não, é assim mesmo, como eu conto um pouco, inclusive eu tenho, eu soube de história, eu tenho histórias que nessa minha vivência acompanhando as bandas, teve álbuns assim de bandas assim que tiveram, foram, não vou dizer destruídos, mas os técnicos de som estavam com a melhor das intenções no estúdio de deixar o som bonito e tudo mais, aí viu que estava, limpou os picos e aí acabou não ficando aquele som barulhento, isso aconteceu com uma banda de Curitiba chamada Equipe Espacial no álbum Abdução, aconteceu também com a banda gaúcha Valverdes, acho que talvez no primeiro CD deles chamado Valverdes mesmo, que foi lançado bem mais ou menos assim, tipo lançou, mas parece que eles não faziam muita questão de divulgar, apesar de ser um disco bom de boas músicas, boas canções, mas eles não eram aquela sonoridade que eles queriam, eles conseguiram depois no álbum Anticontrole, bem barulhento, aquilo que eles queriam mesmo. Conta um pouquinho assim dessa experiência no estúdio, sendo vocês os pioneiros nesse tipo de conversa. Essa coisa de pioneiro é tão esquisito, porque eu ouço muito isso hoje, mas é uma coisa totalmente até estranha para a gente ouvir isso. Mas assim, eu acho que muito do que a gente acabou fazendo naquele álbum foi fruto, sinceramente, de inexperiência. E daí essa relação do estúdio é uma coisa muito complicada, porque assim, acho que foi o Birk até que falou que hoje em dia os estúdios precisam dos clientes, as pessoas podem fazer em casa. Eu não sei, eu sei que hoje a relação com o estúdio é muito diferente. A gente gravou o último álbum do Pinapes agora há dois anos no estúdio Aurora e eu acho que foi pela primeira vez, saiu com a sonoridade que eu queria, do jeito que a gente quis e saiu tudo ok. E daí eu faço uma reflexão muito grande, porque na época existia realmente um descompasso. Na verdade, a gente fala em Disney, Mary Chain, mas assim, embora o disso tenha sido lançado no Brasil, eram pouquíssimas pessoas que consumiam esse tipo de música. As pessoas realmente não conheciam, nem nas rádios, nem nos estúdios, em grande parte dos estúdios. Hoje eu acho que as pessoas que estão em estúdios têm uma formação e uma informação muito maior sobre tudo que acontece no mundo musical. Na época era uma coisa muito restrita. Então eu acho que a gente chegou a uma sonoridade ali, foi uma questão de deficiência, mas eu não me orgulho disso pelo seguinte. primeiro porque eu acho que é muito fácil para a minha geração ter essa conversa de que os estúdios não entendiam. Eu mesmo já falei muito isso, até que depois de um tempo eu parei para perceber uma coisa, que nenhum trabalho artístico feito em estúdio é uma via de uma mão só. Então assim, a gente por um lado falava, o cara do estúdio não entende o som que estou falando, mas a gente também não procurava, por inexperiência, na verdade, entender quais eram os recursos que o estúdio poderia nos oferecer e como a gente poderia usar aquilo a nosso favor. Então eu acho que essa relação é uma relação muito complicada. Hoje em dia eu acho que a gente tem condições de experimentar, ver se é isso que quer, se é isso que não quer e ter um trabalho de uma forma mais horizontal. Antigamente era uma coisa muito vertical. Era uma banda iniciante que não entendia nada e um cara que tinha um puto conhecimento técnico, mas não entendia o som da banda. Então não se chegava a um acordo, não se chegava a um ponto comum. Eu acho que isso sempre foi uma grande deficiência dessa relação de música e estúdio. Então hoje em dia eu faço essa reflexão, eu não consigo, porque nenhum estúdio, por mais que a gente quer, ninguém vai nunca nos obrigar a mixar ou colocar um som do jeito que a gente quer. A gente reclama, eu reclamei algumas vezes em alguns discos, mas a verdade é que a gente aceitou, a gente acreditou que aquilo lá fosse melhor e depois percebeu que não era por inexperiência nossa. Então hoje em dia eu tiro um pouquinho esse karma dos estúdios, eu acho que é muito culpa da inexperiência dos músicos também. É uma coisa que eu tento fazer essa reflexão, a gente tem que ter essa relação mais horizontal, que hoje existe. Até porque hoje em dia, mais uma vez citando o Moonpix, ele tem um conhecimento para gravar coisas excelentes na casa dele, se ele entrar no estúdio ele vai saber como usar aqueles recursos ao favor, ele vai ter um diálogo muito mais frutífero. E daí, sei lá, pegando o exemplo do Takara que vocês falaram, por exemplo, o Estúdio Rocha, por exemplo, eles têm uma formação que é múltipla ali, você consegue conversar com eles em relação a qualquer estilo, qualquer experimentação, eles topam fazer, eles são muito abertos, então quer dizer, é o tipo de relação que a gente não tinha antes. Então assim, sim, sofremos com o estúdio, mas tenho certeza que o estúdio sofrendo muito com a gente também. Bacana, Zé, vamos falar agora com o Vitor França, o Vitor França tem uma experiência muito, bastante grande com estúdios, começou lá, imagino, creio que seja no começo dos 90, mas talvez já nos 80, ele vai falar isso para a gente, e o Vitor, ele é um rapaz de estúdio, ele entende bandas, ele já começou gravando muita banda, banda de som pesado, banda de som barulhento, banda mais conceitual, e eu queria, Vitor, que você apresente, você aqui em Curitiba tocou o estúdio solo durante muitos anos, deve ter gravado algumas centenas de artistas, desde os mais obscuros, com som mais estranho, mais autoral, conceitual, até artistas mais populares, sua experiência foi bem ampla, em toda essa gama de gêneros e experiências em estúdio, e comenta para a gente como que era para extrair, até ajudava a extrair um som mais conceituais e mais ruidoso das bandas, comenta aí com a gente, Vitor, se apresenta, hoje você mora na Califórnia, comenta-se como os seus trabalhos no solo e como está hoje nos Estados Unidos e vamos falar sobre essa experiência de gravação com bandas mais ruidosas. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo, é um prazer estar falando com vocês, como o Digão já disse, eu trabalho com estúdio com gravação desde 85 e eu comecei, na verdade, como músico, baterista, eu toquei em várias bandas em Curitiba e sempre gostei de gravação, sempre gostei de estúdio e tal e como muitas pessoas aí já foi assunto do baterismo, papo aí, eu também fui gravar em estúdio algumas vezes e tive sempre terríveis experiências naquela época, né? Pessoal que gravava só jingle, pessoal que gravava banda de baile e assim por diante. Então, assim, desde que eu abri o solo, que eu abri o solo em 88, a minha ideia foi de só gravar banda, porque eu era o que eu gostava e era o que eu queria fazer e tal e tal. Então, assim, desde o começo a minha intenção foi exatamente de nunca interferir no trabalho das bandas, nunca interferir gravar o que era, né, a ideia, gravar o que era, precisa chegar nesse som, precisa fazer esse som, ou essa é a referência que a gente tem, é isso que a gente gosta, é isso. Eu nunca quis mudar nada, nunca quis, e talvez seja por isso que eu tenha de certa forma ficado conhecido especialmente em Curitiba e tal, e talvez por causa disso eu tenha gravado tantos CDs, né, a gente, durante esses 25 anos que eu fiquei em Curitiba, eu acho que eu fiz, sei lá, só entre vinil e CD, sei lá, mil trabalhos, mais DVDs e depois outras coisas. Mas, então, assim, primeiramente, né, já de cara, peço desculpa para as más experiências que as pessoas tiveram nos estúdios, porque eu também tive e sei como é que é. É difícil, era muito difícil mesmo essa conversação entre os músicos e os técnicos e coisas assim, hoje em dia tudo muito mais fácil e apesar de, né, do nosso volume de trabalho ter diminuído consideravelmente, né, por causa da acessibilidade que você tem dos músicos que têm em casa e tal, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que os trabalhos são muito mais legais porque as pessoas têm mais tempo de fazer em casa, têm mais tempo de experimentar, no estúdio sempre aquela coisa, né, correndo o relógio, bababá, então assim, eu sinto que tudo que vem pra mim hoje em dia é muito melhor, a conversação também entre eu e os músicos e as produções são muito, muito mais legais e os resultados são muito melhores, a gente consegue, né, chegar em resultados muito melhores até, assim, com muito mais colaboração, né, eu aprendendo muito mais com os músicos e os músicos também, mas isso tem, isso mudou muito e eu acho que isso é uma das coisas muito legais. Agora, falando dessa coisa de efeitos aí e pedais e assim, e coisas assim, eu tenho trabalhado desde essa época e passei por todos esses, por todas essas etapas, por todas essas coisas e por todos esses, como é que se diz, avanços tecnológicos, né, vamos assim dizer, comecei com quatro canais em rolo, depois foi oito canais em rolo, depois dezesseis canais em rolo, depois vinte e quatro canais em rolo, até que fui pro computador e blá 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 e assim por diante, mas, e hoje eu faço setenta por cento da minha vida é ao vivo, eu trabalho como técnico de PA pra várias companhias e pra várias bandas e só trinta por cento eu faço, eu trabalho no estúdio, mas hoje em dia, assim, essa variedade de possibilidades, né, que você tem de transferir o que você faz ao vivo pro estúdio, o que você faz no estúdio pro ao vivo, assim, basicamente, todo mundo, todo músico, hoje em dia, tem o seu próprio setup, né, seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele, eu faço show, por exemplo, já fiz vários, mas um que me chamou muito a atenção esses dias, eu fiz um, dois violões acústicos, duas vozes, o cara tinha um computador com uma interface, um Apollo, e os violões e as vozes, tudo entrava dentro do Apollo, ele já tinha todos os efeitos, ele só me mandou dois canais, left and right, eu abri no PA, bum, um puta som do caralho, o cara tinha tudo ali, por causa da música, ele já tinha o setup dele ali, já mudava os efeitos, já fazia tudo, quer dizer, eu não fiz quase nada, mas era, ficou do caralho, então, assim, sabe, tem mil e uma possibilidades, hoje, e eu tenho trabalhado com vários músicos, inclusive, eu trabalho com uma banda que o trumpetista e o saxofonista, os dois usam pedais, no sax e no trumpete, e diversos tipos, diversas não sei o que, eventide, com controle no iPad, troca não sei o que, bababá, 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 e alguém, acho que foi o saxofonista, desculpa, eu não me lembro o nome, isso, falou do, 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 do pré-amplificador, e, tecnicamente, falando aí, realmente, é um dos maiores problemas, inclusive aqui, os músicos não têm muito acesso a essa informação, e, seja microfone, seja um captador, seja um eletreto, seja o que for, o pré, nessa linha de pedais, aí, é muito importante, a maioria dos pedais não tem pré-amplificador, né, então, assim, a impedância é completamente diferente, é uma impedância de instrumento, não é uma impedância de mic, ou vice-versa, e tal, então, assim, só para demonstrar, eu tenho, eu tenho sempre na minha mala, isso aqui, ó, é um prézinho da arte, custa 50 dólares, e é vavuladinho, tem uma, a X7 aqui dentro e tal, e, eu levo isso, porque a galera chega, pôr, pluga os pedais, pluga o negócio, e não vem som, e o som horrível, você diz, é, porque é, você não está usando um pré, meu amigo, então, a gente, esse é uma solução barata, e sempre resolve, então, esse aqui eu tenho na minha, na minha manga, sempre foi bom lhe comentar, que é exatamente, um dos maiores problemas, fica a dica para o pessoal, para quem está, é, que a gente encontra aí, que é essa, na cadeia dos pedais, não tem um pré, mas, mas é isso, bacana, então, eu lembro uma vez, já era aí, acho que no final dos anos 90, a entrada para os anos 2000, quando, todos os estudos estavam, fazendo som digital, está tudo, tem aquela classificação, no CDzinho lá, que é DDD, AAD, né, o primeiro do que, só para lembrar, que eu não me lembro, não me recordo, assim, uma de gravação, outra de captação, outra de mixagem, masterização, gravação, mixagem e masterização, isso, isso, na época estava todo mundo fazendo DDD, lá na virada dos 90, para os anos 2000, todo mundo estava, os anos 2000 usavam tudo 100% digital, eu lembro que você investiu, num gravador de rolo, é, porque isso, eu sempre gravei no rolo, né, eu tive um de quatro, como eu disse, tive um de oito, depois tive um de dezesseis, quando chegou no dezesseis, o dezesseis, eu não me lembro exatamente, valores ou coisas assim, mas o dezesseis canais, o meu era um, o meu era um fostex de dezesseis, era, vamos chutar assim, era cinco mil dólares, sei lá, e o de vinte e quatro canais, duas polegadas, custava sessenta mil dólares, então, assim, eu estava no dezesseis canais, daqui a pouco, pintou o tal do digital, que foi o tal dos, para resolver um problema, né, de preço, eles já começaram a pensar nessa coisa, dessa época, então, tinha o Zadati, e o tal dos DA88 da Tascam, que foram, para mim, foram o maior buraco negro da história, do áudio, no universo, foi essa porra desses gravadores modular digital, porque, primeiro, eu tinha que se encarro um com o outro, era um, para quem passou nessa época isso, aí, lembra e sabe, eu passei os piores anos da minha vida com esses negócios, então, assim, eu não tinha dinheiro para bosta, só para complementar, o som era uma bosta. E o som era uma bosta, exatamente. Então, assim, eu não tinha grana na época, para comprar o 2 polegada, então, eu falei assim, não, gostei do negócio, eu posso ter 32 canais, porra do caralho, vou comprar, comprei 4 ideal 88, depois tive que comprar mais 2, porque a cabeça do troço, estragava, era uma, olha, foi assim, gastei no fim, acabei gastando muito mais, aí, resolvi, chegou um momento que eu não aguentava mais fazer, ou fecha a porra do estúdio, porque eu não tenho outra opção, ou eu vou ter que comprar o 2 polegada. Então, fiz um aporte, um financiamento, me fudi, comprei com o Guto do Guidon, aí, de São Paulo, toda a maioria dos, dos old school, aí, devem lembrar do Guto, devem conhecer o Guto, e, e comprei o 2 polegada, porque, primeiro, o som, não tinha nem comparação, não tem comparação, e usei o tal do Tascando 2 polegada, até, até não poder mais, até chegou um momento que não tinha mais fita, para comprar, entendeu? Mas, eu sempre, sempre, sempre usei, primeiro, porque, por causa do som, e depois, porque funcionava, não me incomodava, era papum, era, estava ali, o que tinha que, né, e na época, o computador, estava engatinhando, e tal, assim, para você gravar em casa, fazer uma produção, gravar umas coisas eletrônicas, mídia, não sei o que, tudo funcionava, mas, você chegava em áudio, gravar 24 canais, mixar, às vezes, não funcionava de jeito nenhum, ou, então, você tinha que, quando saiu o tal do Pro Tools, aí, já não era 60 mil dólares, era 120 mil dólares, porra, do Pro Tools, né, números meio arbitrários, mas, é, mas, mais ou menos isso aí. É, Vitor, por isso que eu acabei indo para o 2 Polegadas, e fiquei com ele, até vim embora aqui, eu tinha ele, eu vendi quando eu vim embora. Bacana, Vitor. Vitor, é, um pouco antes, assim, da gente, antes de a gente começar a gravar essa, essa mesa aqui, a gente estava comentando aqui, em off, aqui, que tinha estúdios em que, aqui, quando tinha um som, assim, com uns barulhos um pouco diferentes, assim, umas coisas muito fora do habitual, que podia dar, da intenção que o, o estúdio não, podia dar a impressão que o estúdio não estava trabalhando direito, assim, que a estúdio criou um som limpinho, de forma, um som bem lapidado, né? Quem comentou isso foi o Marcelo Birk, que muitas vezes gravava no estúdio, e o estúdio, só não coloca o nosso nome no seu, no caso do CD, né? E o, isso não aconteceu só com o Birk, eu já ouvi isso de outros artistas também, né? Como é que foi, Birk, só comenta aí como é que foi, rapidamente, só retomando aquela parte, né? Seu áudio está mutado. Não, que o, na verdade, agora eu estou desenvolvendo algumas coisas para as pessoas entenderem um pouco da minha estética, do meu pensamento, assim, mas, em resumo, é como se tu tivesse o mundo inteiro, mas todo mundo quer ficar dentro da mesma ilha. E aí, quando tu sai daquela ilha, as pessoas dizem, não, não, mas para aí, quem mora fora da ilha é louco. E, sendo mais drástico, é como tu dizer que uma pessoa que não fala, que não escreve no mesmo idioma que tu, é analfabeto. E era uma coisa que acontecia. Isso ainda acontece, meu trabalho de doutorado tem muito a ver com isso. E aí, o Vítor falou no Haddad, nosso primeiro disco do Aristóteles, e foi gravado no Haddad. E era uma coisa nova, eu tentei me informar, e todo mundo dizendo, não, é a mesma coisa, não precisa te preocupar. Só que chegou um momento que a gente disse assim, cara, isso aí não vai rolar. A gente encerrou aquela gravação, e a gente foi para um segundo estúdio, nós gravamos o primeiro disco duas vezes, e a gente foi fazer em analógico, porque o Haddad era uma coisa horrível. E o tempo inteiro, os caras do estúdio dizendo que não, o problema era nós. Mas aí está o Vítor, que eu acho que corrobora... Aliás, eu nunca vi ninguém falando bem do Haddad, as pessoas só falam mal. Tanto é que hoje, eu estou tentando passar o Haddad para outro formato, eu não acho mais nem quem faça isso. Tem alguns lugares que ainda tem, o pessoal não sabe nem como fazer. E o Haddad é uma tecnologia extremamente perecível, porque a fita super V, então ela mofa. Eu consegui digitalizar, eu tinha dois jogos de três fitas cada, eu consegui passar o primeiro, e o segundo não consegui. Mas enfim, dentro dessa história, talvez até dos caras querendo salvar o serviço do estúdio, eles diziam, não, não, mas é assim que se faz, aqui a gente grava a bateria desse jeito. Aí eu não concordo tanto com o Zé Antônio ali nesse sentido, porque a coisa foi bem radical, os caras não deixaram a gente gravar a bateria como a gente queria. E aí era uma coisa assim, à medida que a gente ia dizendo, claramente, nós não estamos satisfeitos com o trabalho de vocês, e a coisa foi ficando cada vez mais tensa, eles começaram a liberar. Mas é claro, eu já tinha gravado errado, e o equipamento era ruim, até que um belo dia chegou esse papo, se tu vai fazer desse jeito, eu não quero o meu nome no teu disco. Eu disse, tudo bem, desde que fique como eu quero. Tanto é que no final, quando a gente gravou em Analógico, a gente teve que gravar mais rápido, tinha a questão do relógio que contava, a gente não ficou satisfeito com nenhuma das duas gravações, e na masterização, quando a gente foi para o estúdio dos Dreyer, o Thomas e o Gustavo Dreyer, a gente trabalhou com o Thomas, que é um cara que produziu Júpiter Maçã, Bideu Balde, Banda Repolho. Ele topou fazer as experiências que a gente queria, de testar a sonoridade, de fazer montagens e coisas assim. Mas aí o processo todo estava super desgastado, e ele em nenhum momento falou, eu não quero o meu nome nesse disco, pelo contrário, ele chegava a ter orgulho, dizer, vou dizer que eu fiz um disco desse tipo. Então a gente pegou bem um período de transição, entre o Analógico e o Digital, que foi talvez o grande problema do disco do Aristóteles e o Ananias Júnior, somado a uma postura do pessoal de estúdio ainda mais da antiga. Que aqui em Porto Alegre, pelo menos a formação dos caras deixava a desejar muito. Eu queria saber, do pessoal mais novo, eu sei se você comentou sobre estúdio, como é a sua experiência com estúdio, ou se você fez as gravações em casa, com caseiras, comenta para a gente aí um pouco dessa... Eu já tive um pouco de cada experiência, digamos assim, já fui para estúdio, hoje eu faço em casa, eu tenho estúdio em casa. Acho que tem um pouco do... Eu estava ouvindo vocês falando sobre o lance da comunicação ser difícil, e acho que foi o José que comentou que também tem um pouco da nossa falta de experiência, da nossa falta de maturidade para lidar com o assunto. E por mim, eu sinto muito isso, essa evolução com o tempo de você saber chegar no estúdio e dizer, eu estou assoprando desse jeito, eu quero que o Aua reaja desse jeito, então, tipo assim, sem a grosseria, vou só usar o termo grosseiro, só para simplificar, então, cala a boca e grava. E também saber o seguinte, o oposto, eu estou assoprando, o cara do outro lado está falando para mim assim, não estar chegando o que você quer. Cala a boca e me ouve, né? Tipo, eu estou colocando o tempo para os dois lados. E essa maturidade, essa falta... Eu acho que nós temos um problema até cultural com isso, do milíndre na hora de trocar essa informação. Tipo, eu posso falar que eu não estou gostando do trabalho do técnico, e eu não preciso brigar com esse cara. E o cara pode me devolver dizendo, não está rolando, eu também não preciso brigar com esse cara, né? E eu acho que esse ponto onde você começa a conseguir esse diálogo, essa maturidade, é que você passa a dar esse salto. O Victor falou uma coisa de conhecimento dele, ah, o pré-amp na mochila dele. Isso é uma coisa que não é comum. Eu apanho um pouco o técnico de som quando eu vou tocar, do cara tipo, ah, mas o seu som, o seu efeito está chegando demais. Você fala, bicho, se eu estou com 12 pedais aqui embaixo, eu não quero o som do meu saxofone no PA. Preciso te explicar quantas vezes isso, né? E isso acontece também no estúdio e vice-versa, né? E às vezes você chega num lugar e aí você está colocando os efeitos e o palco é diferente do estúdio e aí, bicho, não rola aquele efeito no palco, né? Então, é um processo que o Victor falou assim, o lance de eu conseguir teorizar um pouco e conseguir mapear um pouco do que é problema, do que é solução, tem todo esse lado, da maturidade de entender o que você quer no ponto final, dentro do estúdio, no palco, mas assim, a grosso modo, para não me alongar muito, eu acho que teve uma outra coisa que o Victor falou, que o lance de você poder ter o tempo na sua casa, no seu espaço, de maturar seu som, para você chegar no final, já com o pedal regulado, com o som que você quer no final, tal, e essa troca, aí sair desse lugar de tensão que eu coloquei, né? Do cara brigando, de você brigando, e você chegar nesse lugar com a consciência, essa evolução tecnológica que a gente tem, que para mim foi muito rápido, eu lembro muito pouco tempo sem computador, eu nasci em 84, então quer dizer, eu vivi pouco tempo sem acesso ao computador, então eu já evoluí usando isso na zona tecnologia toda, então eu ter isso em casa faz assim, a questão de estudo, de desenvolvimento, de gravação, de tudo, ter uma evolução muito rápida, acho que muito maior do que foi para o Marcelo e para o José e até para o Vitor, a velocidade que a gente consegue lidar com os problemas e resolver e buscar outras coisas é absurda, seja no estúdio ou seja fora dele, seja na minha casa ou seja no estúdio, então acho que eu não apanhei que nem a galera falou aí de apanhar dentro do estúdio, acho que para mim foi bem mais tranquilo por tudo, por maturidade, porque é mais rápido para a gente processar as coisas, a gente conseguiu ter mais acesso, e também por evolução dos próprios estúdios, também de entender, o Vitor, o Vitor anda com preamp para resolver o problema de um cara que está com sopro no palco, quando que vocês, o galera um pouco mais velho imaginou que isso fosse acontecer com um técnico de som, o cara está preparado para um saxofonista estar usando o pedal, ou seja, a evolução não é só nossa, todo mundo entrou, todo mundo hoje corre muito e consegue trocar essa informação muito mais rápida, e o que, puta, libera para mim um problema que vocês tiveram que eu acho que eu nunca vou ter, né? Certeza, eu queria saber do Adriano, o Adriano ele já falou com a gente que suas gravações são em casa, são caseiras, e faz um som muito bacana dentro desse home studio, né? Mas, queria saber, você já teve experiência de estúdio também, Adriano, e diante de tudo que a gente está conversando, essas experiências, você passou por isso, você ainda, se você não for em estúdio, você pretende ir, você está já sentindo uma vontade, assim, ou não, para o estúdio de estúdio que a gente está conversando aqui, comenta com a gente, Adriano. Então, como eu tinha falado, todas essas músicas que eu gravo, eu gravo no meu quarto, num processo que eu refinei durante alguns anos já agora. Então, mesmo sendo o, eu tendo poucos recursos aqui, em comparação ao estúdio, tipo, muito menos, eu descobri como lidar com isso de várias formas. Então, principalmente, tipo, até no nível da composição também, entende? Porque eu sei que tem certas coisas que eu penso em fazer, só que eu não consigo com o que eu tenho aqui, e aí eu tenho que meio que fazer esse compromisso, entende? Na hora de, na hora de produzir a música. Mas, é um, é uma, eu meio que, eu estou meio que confortável nesse sistema que eu montei agora, entende? Mas, para o futuro, eu gostaria de tentar experimentar a produção num, num estúdio de verdade. Mas, no momento, eu ainda quero passar mais um tempo produzindo eu mesmo, porque eu, é um processo que eu, eu me sinto muito bem, entende? ele vem, no meu caso, eu uso ele, a produção, a composição, ela está, ela está atrelada à gravação em si, entende? Então, eu vou gravando as faixas, eu vou pensando o que eu quero fazer, bem devagar, eu não tenho uma, uma música já na minha mente que eu vou e produzo ela, entende? Ela é, ela é criada junto com o estúdio, como se eu estivesse tocando o, o estúdio, então, o estúdio que eu tenho aqui, né? Então, é isso, é um processo que eu gosto muito e que eu ainda estou refinando, mas no futuro eu gostaria de trabalhar num estúdio, produzir alguma música, mas no momento eu acho que eu ainda quero gravar mais coisas eu mesmo, e, é, acho que é isso. Bacana, bacana, Adriana, vamos encerrar esse segundo bloco aqui e já já a gente retorna. Para quem entrou agora na conversa, estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, em parceria com a Feira Internacional Conecta e o site Música e Mercado. Hoje trazemos a vocês convidados da nossa mesa temática Estética do Ruído, Pedais, Periféricos e Acessórios na Música Indy. Você que estiver vendo pelo YouTube e outros canais, ative o sininho, curta, compartilhe a nossa ideia aqui. Vamos falar um pouco dessa estética, o que motivou muito de vocês a essa estética do ruído? O Adriano tinha acabado de falar no final do bloco passado, mas eu quero já pegar a deixa do Adriano sobre essa estética do ruído. Muita gente aqui que tem de outra geração, teve outras referências, já foram faladas aqui. Como você chegou, você já falou de My Bloody Valentine, mas queria saber de suas motivações para curtir essa estética, fazer uso disso, se dedicar a isso, esse tipo de música. O que te levou a isso? O que você vai? Essa estética do ruído que está muito relacionada ao Shoogaze, por exemplo, e ao Dream Pop também, em certa extensão, eu gosto principalmente por causa dessa qualidade mais imaginativa. Então, quando você está ouvindo, como eu disse anteriormente, quando você está ouvindo um som muito distorcido e ele está muito sujo, ele tem uma qualidade harmônica, às vezes, se a distorção for feita de uma forma, se não for só um liquidificador, entende? Passando um pedaço de distorção, você consegue, eu acho que você consegue imaginar, você consegue ouvir certas coisas, outras coisas, você não sabe se você está realmente ouvindo, se você está imaginando. e eu acho que isso é muito bonito porque você participa de uma forma muito mais ativa, eu acho, do que está acontecendo como ouvinte, entende? Você não está só recebendo uma mensagem clara, entende? Como tem na música de rádio, por exemplo, que é muito simples, que é uma melodia na voz, lá em cima, e aí você tem todos os instrumentos lá embaixo, você está sendo guiado, basicamente, enquanto que pela música mais ruidosa, com mais distorção, você tem que participar de forma mais ativa, então a gente tem que completar o processo com a sua própria, sua própria, eu não sei, com você mesmo, entende? Essa parte que eu acho mais bonita. A subjetividade, seria a música mais subjetiva que é mais livre para o ouvinte dar as suas... É, para você dar os seus... Exatamente, exatamente, por isso também gosto muito da música ambiente, eu gosto muito de uma... Que me inspira muito uma artista, que também é uma artista visual, chamada Gruper, que ela faz umas músicas ambientes usando muitos tape tags, que ela coloca... Ela vai gravando enquanto ela faz a performance, e aí você tem uma qualidade harmônica muito... Muito etérea, o que eu acho muito bonito, basicamente, por causa disso que eu me sinto tão atraído pelo showgaze. O etérea é bem bonito, faz um tempo que eu não ouço sempre, até fiquei com vontade agora. Eu queria pegar o seu gancho para passar para o Zé Antônio. Zé Antônio, eu queria falar se você concorda, então, que seria um tipo de música que dá mais subjetividade, é mais subjetiva, que deixa mais livre para o ouvinte. Eu acho que sim, na verdade, desculpe, na verdade, eu acho que toda música é passiva de sua subjetividade, eu acho que depende da leitura que você faz, eu mesmo tenho a mesma música em momentos diferentes, ela soa, te toca de maneira diferente, então, eu acho que essa é a beleza da música em si. Harmonicamente, o showgaze é muito rico, é um som que eu até procuro muito, como eu te falei, o Pináps começou por uma coisa muito crua, e até por deficiência de todos, a gente não conseguia até muito recentemente dar um passo nos melodias em questão de timbres e tudo, por vários motivos, primeiro, falta de tempo de dedicação, falta de dinheiro para ir para equipamento e tempo para experimentar, que aliás, tem uma coisa que eu até acho estranha, o Marcel que ele nega esse título de experimental, mas você é o mais experimental de todos nós, você sim faz música experimental, porque a música em si é experimental, acho que qualquer coisa que você faça, ele está colocando, eu estou apontando aqui também na tela, mas se o Eramir coloca um pedal, ele está fazendo experimentos, se o Adriano coloca um eco, isso é um experimento, não é nada de mal em ser experimental, na minha opinião, aliás, eu acho que isso é uma, eu acho que quando a gente parar de experimentar, de fundamentar o som, acho que acabou, não faz mais sentido fazer música, eu acho que se você tem uma estética que você vai levar para a vida inteira, isso para mim, uma opinião minha, eu acho que ela não vale a pena, eu gosto muito de experimentar, de mudar e de sempre dar um passo à frente, então no meu conceito experimental, isso é muito válido, e assim, no começo o pinapes era uma coisa muito ruidosa, mas era um tipo diferente de ruído, ali era o ruído era uma coisa de energia, você pode ter o ruído, eu falei muito de Disney, mas acho que uma, duas outras influências muito grandes para a gente eram os Estúgios e o MC5, que era aquela coisa energética direta e reta, sem muita coisa, depois que eu acho que eu vi essa sofisticação, é engraçado até, eu acho muito legal ver uma geração nova ouvindo o Show Gaze, porque o Show Gaze é uma coisa que foi da minha geração, do Ride, My Blood Valentine, Slow Dive, bandas como essa, mas eu acho muito legal isso, eu acho que é um som que eu procuro até hoje também, eu gosto, acho que no último disco eu tive uns sons de guitarra dessa maneira também, consegui chegar mais próximo do que eu gostaria de fazer, e eu entendo perfeitamente isso que ele falou, dessa riqueza harmônica que existe, eu lembro que eu vi uma instalação, foi no exterior, uma vez que era uma coisa muito legal, que era uma sala com um falante em cada canto, assim, e um central, e se você andava pela sala, iam cancelando os harmônicos do que você estava ouvindo, então você mudava o som, então você andava e fazia a sua própria música na sala, no seu movimento, eu achei muito foda isso, e é mais ou menos isso que proporciona o Show Gaze, o Show Gaze tem uma beleza, na minha opinião, que você não tem nem controle na hora da criação, na hora que você está tocando, você é surpreendido pelo que você está tocando, eu acho que essa é a principal beleza, e eu sempre falo que existe uma música na sua cabeça, outra quando você toca, outra quando você grave, outra quando você toca depois, então música é sempre mutante, eu acho que essa é a grande graça da música, a gente ser surpreendido a cada vez que a gente toca e a possibilidade de mudar o tempo inteiro, e daí nesse sentido, Marcelo, que eu falo assim, eu pelo menos vou sempre se experimentar graças a Deus. Eu acho que o Marcelo quer falar, que daqui a gente quer. Depois dessa, eu acho que eu tenho que responder, não é? Não, foi só uma provocação, não foi? Claro, não, óbvio, normal, tranquilo isso. Não, até agradeço pela provocação, porque ajuda a esclarecer a minha concepção. O que me incomoda nesse termo é o seguinte, é exatamente aquilo que eu falei, que eu fiz a metáfora da ira, mas eu posso usar a metáfora do idioma. É a mesma coisa que tu dizer que uma... Sei lá, alguém que pensa assim, ah, eu só falo inglês, então todos os outros idiomas são iguais. Então, o que se usa, normalmente, quando se usa o termo experimental, é quando sai dessa ilha. Então, tudo que está fora é experimental, é a mesma coisa. E aí se faz as comparações mais absurdas. Eu, de matérias que foram feitas com o meu trabalho, faziam comparações coisas assim que não tinham nada a ver e que nunca acabavam sendo um pouco desfavoráveis, porque muitas vezes eu chegava para marcar um show e a pessoa tinha lido aquela matéria e disseram, mas tu faz um som tipo isso aqui. E eu digo, não, não é tipo isso aqui. Porque aquela, digamos, eu não vou citar nomes porque depois cola e eu não consigo me livrar mais da comparação. Mas aquelas as comparações que as pessoas faziam eram o máximo que ela conhecia fora daquela ilha. e aí tudo era experimental. E às vezes esses sons não tinham nada de experimental. Era só uma coisa fora do repertório da pessoa que estava chamando de experimental. Inclusive tem um autor chamado Frank Malseri que ele fez um artigo muito elucidativo a esse respeito. Ele fez um levantamento do uso que foi feito da palavra experimental que hoje já se pode considerar uma categoria histórica. Então o que me incomoda no termo é quando ele é usado assim como um saco de gato. Eu não sei o que dizer eu vou chamar de experimental. E aí fazem as comparações assim mais estapafúrdas. Tipo, como eu já vi muita gente comparar a Rigo Barnabé com o Frank Zappa. Não tem nada a ver. Mas nada. São coisas completamente diferentes. Marcelo, só falando que isso não é uma exclusividade do experimental. Eu já vi muita banda de metal ser chamada de grunge, por exemplo. Esse desconhecimento não é só no experimental. Isso infelizmente é um desconhecimento. A gente tem uma boa parte do jornalismo musical que é muito responsável e muito boa. Outra que não, mas como em toda categoria. Temos bons e maus médicos, bons e maus músicos, inclusive, experimentais ou não. Mas é uma coisa pela qual a gente vai ter que passar e lidar pelo resto da vida. Tem várias coisas que são desgastadas. O termo experimental, o termo groove, tem umas coisas que as pessoas usam sem saber direito o que são. Eu acho que experimental as pessoas usavam justamente por não saber o que era. Então, como ninguém sabe, aqui eu estou num terreno seguro de uma ignorância geral sobre o que seja. Porque, enfim, quando eu terminar a minha dissertação eu vou ter mais argumentos sobre isso para poder falar um pouco melhor dessa ideia do vamos parar de falar todos o mesmo idioma e achar que quem não fala esse idioma, todos os outros idiomas são o mesmo. Que basicamente isso é uma ideia muito geral. Hoje eu fico surpreso de ver nos meus alunos que eles chegam quando eles chegam na universidade e eles se surpreendem, vários deles vieram me dizer que eles não sabiam que tu podia fazer música que não fosse tonal. Que existia música que não fosse tonal. Aquela coisa dó maior, fá maior. Eles simplesmente não sabiam disso. Pessoas que estão indo para uma faculdade de música. E não tem como negar que isso é um retrocesso informacional muito grande numa época onde a informação circula muito mais. Quando a gente era guri ali, eu e o Zé, a gente tinha que ir atrás daquele disco que tinha uma única loja na cidade que vendia. E aí a galera se informava mais sobre as coisas. E tinha uma noção maior das possibilidades paradoxalmente do que tem hoje. Eu discordo. Me desculpe. Eu discordo. Eu acho que essa geração nova tem muita mais informação do que a gente. É que a gente vivia numa bolha que a gente olhava para os outros e aí vem a nossa leitura deixar que os outros não tinham desconhecimento. Eu vejo os músicos de hoje eles citam influências de uma gama e uma abertura muito maior do que a gente citava. Na minha época quem gostava de showgaze ou de alternativo nunca ia ouvir um George Ben nunca ia ouvir uma música clássica nem nada. Hoje em dia o repertório das pessoas está muito maior. Eu sinceramente isso eu sou obrigado a discordar. Eu não acho que a gente sabia mais não. eu acho que essa molecada nova dá um coro na gente hoje sinceramente. Essa conversa eu acho que a gente tem que sentar num bar e tomar uma cerveja para levar a gente. Isso é uma convicção que eu tenho. Eu boto muita fé nessa moçada nova assim. Eu aprendo para caralho com isso. Isso você mesmo Iramir queria saber de você o que você busca no seu som alguma referência ao que está sendo conversado e os outros convidados com essa busca no seu som e essa subjetividade que foi falada. Eu vou fazer só um paralelo rapidinho de uma coisa que foi falada e aí eu entro no que você falou que eu acho que eu sinto aos poucos a gente entrando num universo onde a gente está conseguindo classificar a música de uma forma mais legal no sentido de eu gosto ou não gosto e não mais rock então eu ouço clássico então eu não ouço jazz então eu não ouço acho que a gente eu sinto acho que é uma caminhada de formiga ainda acho que não é nada que a gente estamos liberados desses rótulos acho que é um pouco do que o Marcelo falou um pouco do que o José falou acho que é um meio do caminho que a gente está começando a conseguir se desprender disso em São Paulo a gente tem hoje uma cena de música estou falando de São Paulo porque eu vivo aqui eu não sei fora até por causa da pandemia a gente ficou mais isolado ainda mas a gente está vivendo uma onda de música instrumental pop onde a balada tem banda de música instrumental rolando eu comentei do Cuca com o Bixiga o show do Bixiga não é um show para você ficar sentado olhando para os caras tocando é para você levantar e curtir da mesma forma que uma banda de rock vou colocar rótulo só para fazer uma comparação então eu acho que nós estamos andando num caminho interessante disso só para fazer esse link dos dois que os dois falaram acho que nós estamos num caminho de graças a Deus os rótulos começarem a desprender um pouco você poder transitar e aí fazendo já um gancho com o gancho você perguntou do lance do som dos experimentos eu comecei com experimentar som experimentar ruído primeira coisa foi por conta de deficiência em estar numa banda que não tinha um naipe de sopros e aí não tinha grana para contratar um naipe de sopros e aí um saxofrensa sozinho fazer aquele monte de linha de sopro não rola aquela coisa você fala assim meu não é o que você não ouvi e aí começa a experimentar compra um pedal um harmonizer na época era um PS6 ele já existia e puta faz um monte de coisa legal e aí é aquele bichinho te mordeu fudeu você vai querer experimentar para o resto da vida alguma coisa diferente ali e aí assim culminou na verdade em duas coisas que aconteceram esse ano que foi o lançamento de um disco de música experimental não experimental desculpa de improvisação livre não de música experimental de improvisação livre que é um processo que eu entrei faz uns dois anos então eu toco numa orquestra de improvisação livre em São Paulo que chama Spill vocês já ouviram falar que é São Paulo improvisadores em orquestra que é com uma regência então o cara rege improvisação livre em grupos gerais e um disco foi lançado no começo do ano com o Luiz Galvão o Flávio Lazarinho e o Henrique Ked o Luiz Galvão e o Flávio Lazarinho é um batera e um guitarra de São Paulo da BC na verdade e de caras que já fazem isso faz muito tempo e na sequência desse disco que eu já venho produzindo quase há sete anos sai o meu disco de música instrumental se eu for classificar pop porque é música eletrônica com saxofone com samper com batida com um monte de coisa e eu sozinho no palco e aí cai um pouco no que o Marcelo falou sobre a classificação ser ruim porque aí você apresenta seu trabalho e aí o cara olha para o que você está fazendo e te coloca num nicho que aquele aqui em São Paulo a gente tem o Sesc como um grande fomentador de arte acho que não só em São Paulo mas aqui em São Paulo é muito forte e aí você cai no lugar do cara do Sesc tal falar não, mas aqui eu não toco isso mas bicho você não ouviu o meu som você está comparando com uma coisa que você não sabe onde é que é o que o Marcelo falou mas a experimentação para mim chegou nesse lugar de ser uma linguagem exatamente como o Adriano falou de, mano eu componho pensando no som no ruído no 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 que o saxofone proporciona sendo processado eu não consigo ir tocar processando é diferente de tocar acústico é um estudo diferente é um caminho diferente quando você liga um ao ar eu preciso soprar diferente quando eu ligo um delay é outro jeito que eu tenho que soprar e assim por diante então a experiência do ruído para mim ela vai na raiz na composição na raiz artística na raiz da expressão é daí que vai e hoje eu não consigo imaginar subir num palco sem algum recurso a mais até fácil normal a gente acaba fazendo mas você não sente que é você 100% ali hoje acho que por por muita sorte porque no nosso meio a gente precisa de muita sorte para fazer as coisas é eu consigo hoje ser chamado para fazer um trabalho como esse né tipo vem ser o saxofonista processado né e ocupar um lugar não do guitarrista em si porque eu acho que o guitarrista também evoluiu né ele não é só mais o cara que faz o solo ou a base ele compõe às vezes só um efeito uma cama ele põe uma textura e a gente eu falo porque o Cuca sentiu essa mesma coisa o Guisado sente a mesma coisa né que é uma saxofonista trompetista que a gente pode se colocar hoje de uma forma de complementar o som não só com uma frase com um solo né como durante muito tempo foi o papel dos metais acho que é por aí que vem esse lance bacana eu quero ver Vitor Vitor diante de tudo isso que o pessoal comentou aqui eu queria saber ouvir você algo no sentido de como hoje em dia como as possibilidades criativas estão sendo favorecidas com o acesso tecnológico como os artistas buscam novos sons e como você no estúdio você consegue dar mais gás a essa expressão do inconsciente ou uma coisa assim mas assim as questões tecnológicas a favor de artistas que tem esse tipo de estética não sei se entendi muito bem sua pergunta o que os estúdios o que as tecnologias de hoje podem favorecer esse tipo de estética bom como eu já disse antes o número de recursos que a gente tem hoje em dia que ajudam esse tipo de novas texturas de novas de novas complementando ideias musicais vamos assim dizer é muito vasto é gigantesco assim como como o saxofonista desculpa o nome dele o Iramir o Iramir falou exatamente é muito interessante porque o efeito esse recurso passa a ser parte da execução dessa pessoa passa a ser parte da marca desse músico passa a fazer parte de uma nova sonoridade então assim eu vejo isso porque eu tenho trabalhado com muitos músicos que tem essa nova visão essa nova visão essa nova concepção eu vou citar uma pessoa aqui que eu tenho uma admiração muito grande por causa exatamente dessa união entre um eletrônico ou um efeito que criou para ele uma característica também assim como ele para o sax que é o Madu do Machete Bomb que para mim é um dos pioneiros na parte do cavaquinho dentro de um som pesado dentro de um som ruidoso só uma parte para quem não conhece o Machete Bomb é uma banda de Curitiba conhecida como a gangue do cavaco profano eles têm o setup deles eles não têm guitarra é um cavaco ligado em milhares de uma esteira de pedais de efeito tudo mais assim ele consegue tirar a cara sonoridade de guitarra ele inclusive é chamado de o Tom Morello do cavaco daquele Curitiba e fora isso é o cavaco o vocal baixo percussão bateria e acho que tem mais um integrante acho que é teclado não estou bem não tenho teclado não acho que é isso mesmo que eu falei mas continua e se você ia falar sobre o então ele incorporou no cavaco exatamente toda essa todas essas sonoridades assim então assim não é mais um cavaco até tem alguns momentos que o cavaco é limpo ele toca como se fosse um cavaco mais efeitos de ambiências de distorção super distorcido ele toca tem horas que parece Rage Against Machine super pesado você fala isso não é um cavaco pelo amor de Deus e outros momentos sintetizador e coisas então assim é um cavaco com um captador e é tudo nos pedais então assim é muito legal é muito bacana e eu tenho visto muito isso aqui também claro com outros instrumentos bandolim por exemplo porque eu faço muitas bandas de bluegrass aqui então tem muitos músicos que tocam bandolim ou violino e também tem sonoridades muito características você ouve você fica na dúvida mas ele está tocando mesmo o violino ou bandolim então assim essa usar o instrumento acústico mas criar uma sonoridade moderna criar uma sonoridade que vira uma marca registrada de um determinado músico acho que isso que é o mais importante do uso dos pedais ou do uso dos efeitos hoje em dia acho isso muito bacana tenho visto muitas coisas legais nesse sentido você está mutado e você sente que em comparação a quando você começou no estúdio lá final dos 80 começo dos 80 em relação a hoje muitos desses avanços você sente que os artistas estão mais livres e mais habituados mais com mais pessoalidade com esses recursos isso está dando mais sentem que eles estão mais livres com isso bom meio que meio que meio que acrescentando a conversa anterior dessa coisa dos músicos hoje terem a informação mais informação hoje do que a gente tinha naquela época eu concordo plenamente que a gente tem muito mais informação hoje e é por isso que tem todas essas sonoridades diferentes essas coisas diferentes mas ao mesmo tempo eu concordo com a outra opinião de que antigamente para a gente conseguir uma sonoridade para a gente conseguir uma coisa um pouco diferente a gente tinha que se fuder para caralho para conseguir chegar naquele resultado que a gente imaginava o que a banda imaginava procurando algumas informações disponíveis o que era muito difícil conversando com algumas outras pessoas então hoje se hoje o músico vamos falar de músico 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 se hoje o músico não 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 se ele se ele não se ele não se ele não continuar nessa pesquisa se ele não continuar acrescentando ao som dele é é muito fácil de ir para banalidade o que eu quero dizer entendeu assim essa coisa de da música eletrônica tem de você de muita gente fazendo música eletrônica sem ter nenhum conhecimento musical então assim você tem essa facilidade do software as harmonias todas prontas as progressões tudo pronto não sei o que vai fazendo mas ele não sabe por que que está fazendo aquilo não sabe por que então a mesma coisa com a sonoridade entendeu se o cara não toca se o cara não funde esses recursos com a sua sonoridade fica banal então assim tem essa esse lado da música que está ficando tudo igual tudo maior tudo não sei o que todas as mesmas harmonias as mesmas melodias nada muda então assim eu acho que nesse sentido para os músicos de verdade para os músicos que realmente tocam música e conhecem a música e tal está sendo assim super maravilhoso cada vez a gente tem músicos com mais sonoridades com mais experimentos com mais ruídos com mais entendeu é muito bacana pena que a gente tem esse outro lado que eu sinto um pouco mas eu garanto que se o Marcelo Birk tivesse gravado contigo Victor os discos dele assim eles não teriam passado por experiências traumáticas como aquele relator pois é pois é eu posso te assegurar que sim gostaria muito de ter feito mesmo que não fosse na época que tu tinha o Adat no teu estúdio não 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 mas uma máquina de rolo sem dúvida pois é como é que era o nome do vocalista da tua banda era eu mesmo se estiver falando da outra banda o Graforreia o Graforreia o Graforreia Frank Jorge ele eu gravei no meu estúdio o trabalho dele é quando foi isso ah eu não me lembro exatamente eu acho que foi em 90 alguma coisa não me lembro mas foi mas eu gravei um trabalho dele lá por isso quando você falou do Graforreia eu me lembrei bom pessoal de estar chegando ao fim vamos aqui passar para as considerações finais vou passar para você vou deixar para cada um fazer suas considerações passar um contato no final para quem quiser localizar vocês ouvir vocês e vou deixar uma pergunta no ar para encerrar para passar para o pessoal o que essas sonoridades ruidosas representam para a arte como um todo para a arte de vocês quem começa vou deixar livre para quem se habilitar se demorarem muito eu vou escolher posso começar vai lá opa bom vou responder a pergunta deixar no ar eu acho que pelo menos para mim o ruído é uma forma de expressão é um caminho não é um não é não é o sem querer não é o barulho pelo barulho é barulho proposital eu quero este barulho eu quero aquele barulho eu quero este ruído eu quero aquele ruído acho que é uma forma de expressão é um caminho é um caminho artístico como a gente pode ter caminhos de várias formas diferentes e aí deixar para todo mundo o que puder ouvir o meu disco que saiu agora em março chama Meniere que inclusive é uma síndrome de dislexia auditiva então acho que vocês tem uma noção do porquê que saiu agora em março ainda não tem show porque ele saiu exatamente pré-pandemia então ano que vem se Deus quiser vai rolar show e para me achar é basicamente fácil meu nome não é nada comum então Iramir Neto você colocar no Google vai aparecer o meu Instagram o meu Facebook o meu site não aparece outros e no Instagram Facebook derivados é Iramir Neto então espero todo mundo lá ouçam os discos o trabalho de todo mundo da galera que está fazendo coisa hoje coisa nova baixem a guarda dê play primeiro para depois falar gosto ou não tem muita gente que não dá o play então dê o play ouve e não uma vez só eu aprendi com muita gente que ouve uma vez ouve duas na terceira se você não gostar mesmo tudo bem você fala não curti mas calma a gente já passou muita experiência de dar play não gostar na primeira e depois entender aquele processo todo do que o cara quis falar para a gente acho que é isso e queria agradecer muito muito pelo convite achei o papo foda muito bom estar aqui com todo mundo e poder bater esse papo e cada vez mais espero mais encontros como esse que é um ruído é uma bênção para todo mundo valeu valeu próximo bom eu posso posso ir agora também gostaria muito de agradecer ao papo ao convite e conhecer algumas pessoas pessoalmente assim né que eu conheço de nome mas não conhecia pessoalmente e gostaria de ter a minha vida sempre foi áudio eu sempre vivi isso nunca fiz alguma coisa diferente gostaria de ter gravado todos vocês em algum momento sempre eu sempre sempre aprendo muito mais do que do que do que tipo de música e para mim não existe não existe uma música certa uma música errada não existe um conceito certo um conceito errado cada um tem sua visão cada um faz a música que 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 lhe convém ou que que serve na sua estética e eu 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 respeito muito isso sempre respeitei e e sempre procurei claro que né cada um tem seu estilo cada um tem coisas que eu gosto pessoalmente tem coisas que eu não gosto tanto e e mesmo quando eu não é parte da da minha formação musical da minha experiência musical eu eu procuro pesquisar eu procuro entender eu procuro né é é ir atrás daquela 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 sonoridade ou daquela coisa pra pra tentar chegar ao que o músico quer o que eu que eu que a pessoa tem tem pra tem pra dizer né então assim eu acho que isso é é é uma é uma coisa natural minha e de novo obrigado pelo convite gostaria muito de de poder conhecer todos pessoalmente lá tipo conversar como alguém já falou aí no bar tomando uma cerveja exato e como como te encontramos vitor ah bom tem minha página direta vitor franca vitor franca ponto com direto mas tem o facebook também vitor franca é super fácil não tem nada facebook vitor franca e tem o www vitor franca ponto com beleza beleza obrigado obrigado a vocês zé antônio marcelo birc adriano você você o que que é som ruidoso representa pra arte pra arte vocês então tem tem algumas coisas que eu queria falar assim esses papos são sempre muito bons a gente sempre aprende muito assim eu concordo muito com 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 o que muita gente falou coisa que o marcelo falou que o que o eu sempre faço esse exercício que o lembrou muito bem que eu ouvi muitas vezes uma música eu também tenho esse exercício que o vitor falou de entender outros outros ritmos outras coisas porque a gente tem que fazer isso eu acho que não existe música boa e música ruim eu acho que existe a música que te toca e mesmo assim talvez uma música não me toque hoje daqui a um ano me toque muito então classificar se essa música é boa se essa música é ruim é uma coisa que não que não deve ser nunca dita por ninguém acho que a gente tem que ter respeito pela música e aí vai esse conceito a gente lembra um pouco desse conceito de ruído eu sempre me questiono muito que ruído é uma coisa que a gente em princípio é uma coisa que atrapalha a comunicação uma coisa que incomoda eu acho que o ruído no caso da música é uma coisa mais de provocar ou até de provocar um incômodo mas é uma coisa que tem que ser positiva e o ruído tem sua beleza eu acho que a função do ruído é isso é cumprir a beleza de alguma forma seja em beleza harmônica seja em beleza de agressividade seja de energia seja o que for mas eu acho que a gente tem que usar isso dessa maneira e ter essa compreensão que o o que é ruído para mim não é ruído para você ou pode não ser ruído para o Iramir e provavelmente que para a gente é bonito para os nossos pais pode ser uma coisa muito ruidosa eu lembro muito da minha mãe que eu ouvia Nick Cave e Motorhead ela falava que era tudo igual então para ela isso era ruído que é uma coisa absurda então eu acho que vamos abrir nossos ouvidos a todo tipo de ruído ser mais generosos com os outros e tentar compreender que a nossa opinião vale muito pouco no final das contas ouvidos audaciosos ouvidos audaciosos são bons e como os seus contatos Zé? Zé Antônio Algodual estou lá nas redes no Facebook no Instagram quem quiser me procura adoro trocar uma ideia gosto de bater papo que dá para perceber que eu falo demais aqui mas é um prazer aqui estar com vocês a gente sempre aprende muito queria agradecer a todos e agradecer a você pelo convite também Opa, que é isso estamos aí Zé vamos passar agora vou escolher agora vamos de Adriano Adriano suas considerações finais a respeito dessa estética que você adotou do ruído para sua arte para a arte em si eu acho que uma consideração final que eu queria fazer aqui sobre o que o ruído na música representa para mim é que eu acho é que é muito complicado para mim tentar transpor esse sentimento por exemplo de uma forma coerente em uma frase ou então um conjunto de palavras entende? para tentar descrever o que eu estou sentindo é por isso que eu faço música porque é a forma com a qual eu consigo me expressar da melhor forma então se eu pudesse por exemplo ligar a guitarra agora e aí botar um reverb no máximo botar o ganho aqui no vox também no máximo acho que eu conseguiria expressar muito melhor o que eu estou sentindo entende? porque eu acho que eu acho que a música é uma linguagem que sobrevive sozinha entende? você eu acho que seria mais fácil de eu me expressar musicalmente do que em palavras então fica complicado para mim falar só consigo colocar que é essencial para mim o barulho na música o silêncio também mas o ruído principalmente e acho que essa é a minha principal consideração e na internet eu não tenho Instagram mas uso o Instagram da banda da Moonpix que é Moonpix Moon é onde a gente está mais acessível pelo Instagram é isso e também obrigado a todo mundo por ter convidado estamos aí no site do selo Midsummer Madness também tem bastante material lá tem vídeos foi lá que eu ouvi seu som pela primeira vez e achei fantástico obrigado é o selo que a gente está fazendo fazendo parte com o Rodrigo Lariu é o Rodrigo Lariu muitos muitos e muitos anos de prontos serviços prestados à música música independente rock and roll beleza obrigado Adriano vamos fechar com o Machado Birk suas considerações Birk bom vou agradecer o convite antes de mais nada foram ótimas as discussões me acrescentou muita coisa e já indo direto para o assunto eu confesso que eu sou eu fico um pouco incomodado quando sou chamado para fazer uma definição porque sempre me parece que no momento que se define se exclui várias outras coisas o ruído talvez seja justamente uma inclusão tão radical que a gente não consiga distinguir mais certas coisas mas também seja qual for a definição de ruído ela está sempre de ruído ou de música está sempre dentro de um enquadramento que é aceito ou não e talvez na minha estética seja justamente isso uma coisa que fique não é de todo música mas também não é de todo ruído que fique num in between uma coisa que pode ser tanto uma coisa quanto outra porque me parece que essas definições todas elas sempre têm uma conotação política em última análise elas sempre têm uma conotação política e no momento que se define para um lado ou para outro me parece que na esteira vem uma conotação política ou talvez o contrário também difícil dizer o que vem antes se o ovo a galinha então eu particularmente tenho feito muitas experiências nesse sentido de trabalhar coisas que estejam de fato num meio termo que é música até certo ponto mas também é ruído até certo ponto e talvez isso venha muito essa minha preferência estética venha muito do fato de eu pensar muito mais como um artista visual do que como 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 um músico ultimamente eu já não me interesso mais tanto em me informar sobre música mas me informo muito sobre artes visuais e isso recuperou para mim muito da minha da minha vontade de fazer música e talvez o ruído seja justamente isso essa coisa de ter que fazer esse link entre coisas aparentemente dispares e que não tem uma conexão óbvia bacana e como podemos como podemos o pessoal pode ouvir você ouvir suas músicas e te contar procurar Marcelo Birk com CK no Google ali vem vários agora tem um trabalho mais recente uma trilogia de vídeos chamada Arqueologia Doméstica que é em função da pandemia eu tive que garimpar os meus materiais dentro de casa faz parte do meu projeto de doutorado então envolve toda uma questão de visualidade de figurinos performance instalação e coisas do tipo e música evidentemente bacana Birk muito obrigado Birk obrigado a todo mundo Adriano só faz falar uma coisa antes de encerrar me desculpe queria ter falado só que eu falei que você se referiu a mim várias vezes como old school e deixa eu querer falar uma coisa veterano old school nunca cara minha cabeça sempre está para frente então old school jamais isso aí desconstrução de alguns arquétipos alguns estereótipos como old school no caso o Birk também desconstruiu a questão do estudo experimental bom aqui esse pessoal da série do ruído é o pessoal que chega para quebrar vamos quebrar com padrões e quebrar com estereótipos também nada mais apropriado para uma mesa como essa mas certo gente vamos ficando por aqui eu agradeço muito a todos Adriano Marcelo Iramir Victor José Antônio foi uma conversa muito boa muito produtiva obrigado a todos a todo mundo que está ouvindo a gente aqui eu recomendo correr atrás ouvir as músicas de todos esses artistas que são todos bastante muito recomendáveis todos excelentes foram bem selecionados para essa mesa não só porque tinham que falar mas também porque fazem músicas muito legais muito boas que acrescentam e você que está ouvindo pode achar um pouco estranho algumas das sonoridades desses artistas mas dê oportunidade se não foi na primeira como ele me falou tenta a segunda audição a terceira dê oportunidade para os seus ouvintes muito obrigado por tudo e agradeço com o coração certo? obrigado gente tchau tchau até mais tchau tchau